E eu já quero começar a live dando uma notícia bombárdiga, bombárdiga, rapaz, na realidade é uma notícia, eu fiquei até triste, mas é compreensível, tá, eu quero, eu vou replicar, como vocês sabem, eu sempre dou crédito, aqui a gente chupinha a matéria, mas a gente dá o crédito, e tá aqui ó, salão duas rodas é adiado para 2023. A última edição foi em 2019, e eu estou aqui chupinhando o canal Motu, ou Moto, eu sempre me confundo, é do Rafael Mioto postada no dia 16 de fevereiro de 2022, deixa eu só confirmar aqui, o site é o moto.com.br, moto ou, né, dois outros no final, .com.br, tá, E a matéria do Rafael Mioto, postada no dia 16, e tá aí ó, salão duas rodas é adiado para 2023. Vamos ler a matéria aqui, vamos lá, junto comigo, a gente vai reagir? O Salão Duas Rodas teve mais uma vez sua próxima edição adiada, depois de passar de 2021 para 2022, o principal evento no setor das duas rodas do país será realizado apenas em 2023. Anunciou a RX Global, organizadora da feira, nesta quarta-feira, dia 16. Como a última edição foi em 2019, o Salão Duas Rodas terá um hiato forçado de quatro anos antes do seu retorno, ainda não há data específica para a realização no próximo ano, aí abre aspas para a organizadora RX Global. O Salão Duas Rodas, tradicionalmente realizado em anos ímpares, é o grande palco do setor de motocicletas. Em decisão conjunta com a Abraciclo e suas associadas, decidimos trabalhar para a realização de sua próxima edição em 2023. Explica Cláudio Della Nina, presidente da RX Global, em comunicado. E aí vamos ler aqui o apoio das fabricantes. A Associação das Fabricantes de Motos do Brasil, a Abraciclo, também reafirmou a parceria com a RX Global na realização do Salão Duas Rodas. Aí abre aspas para a Abraciclo. Temos um público fiel e queremos oferecer uma grande experiência para todos, com diversas atrações, lançamentos e muita interatividade. Disse Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. E aí, por que que isso ocorreu? Eu vou tentar aqui explicar para vocês, obviamente dando a minha opinião, que não é a verdade absoluta. E eu gostaria muito que vocês aí, do outro lado, vocês meus queridos inscritos, também deixassem a opinião de vocês. Mas eu acho que foi uma decisão acertada, mesmo não acho que foi. Assim, a gente fica chateado, né? Porque já estamos esperando desde 2021, é isso mesmo. Que a gente estava aguardando para o ano passado e aí adiou para esse ano, vai adiar agora para 2023. Ano passado a gente já sabia que isso não ia rolar por causa dessa zoa que a gente está vivendo, inviável, né? E, obviamente, que não ia dar certo pelas restrições da saúde e tudo mais. Enfim, esse ano a gente ainda tinha esperança porque estava marcado para novembro de 2022. E, como nós temos aí grande parte da população já vacinada, mas ainda assim com restrições de aglomeração, mas tem algumas outras questões envolvidas que não somente são questões sanitárias. E também tem a questão dessa nova variante que gerou impacto aí e ainda estamos em pandemia. Quero deixar claro a vocês, a pandemia não acabou e ainda estamos com restrições sanitárias de aglomeração. E aí, galera, eu vou colocar alguns pontos que fazem com que o Salão Duas Rodas não ocorra. Então, a questão sanitária, na minha opinião, não é a principal, mas faz parte também. E aí eu reitero o meu pensamento de que é chato, mas foi bom. É bom a gente ter esse adiamento para o ano que vem e vocês vão entender o porquê disso. É chato para a gente que queria ver novidade, a gente que queria o salão, quer o salão. Eu sei que é chato, mas eu acho que foi a decisão acertada da RX Global juntamente com a Abraciclo. E aí é o seguinte, primeiro, questão sanitária, aglomeração, estamos em pandemia ainda, pode ser que até novembro a situação melhore, espero que sim, mas ainda estamos nessa situação e não é fácil. Mas, na minha opinião real, o que gerou esse adiamento é a questão da indústria e a falta de insumos. A dificuldade que a indústria tem neste momento de alavancar produção, de ter mais produção e, de certa forma, mais venda. Por que, galera? Está vendendo feito... A galera está comprando feito louco, igual a água, moto? Está. Mas não tem moto para entregar também. A indústria não está produzindo na quantidade que ela gostaria. Sendo que o pico histórico no Brasil foi dado em 2011. E aí eu peço desculpas, eu não tenho esse valor exato de quantas motos foram vendidas em 2011, mas foi o pico histórico da maior quantidade de motos vendidas no Brasil em toda a sua história. E, infelizmente, a indústria não consegue também produzir e aplacar essa demanda que nós temos hoje. As pessoas estão comprando moto como quem compra papel higiênico na pandemia. E aí eu acho que também tem essa questão principal, é a questão da indústria e as dificuldades que a indústria está passando de conseguir insumos, de produzir motocicletas e também a questão financeira. O marketing não está... As indústrias, as montadoras, elas não estão interessadas em fazer... Em gastar essa grana... Aí eu estou... Aí é especulação completa, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando é especulação. Eu não tenho informação interna e eu quero deixar claro isso, tá? Para a gente ficar falando, pô, esse cara fala... Sabe nada, fala... Cara, eu estou dizendo aqui, é especulação. E esse é meu papel, eu estou especulando aqui. Pior é se eu tivesse dito que eu tinha informação segura e eu estivesse mentindo aqui para vocês. Então isso aqui é uma especulação. Eu acho que a indústria não vai ter interesse de gastar essa grana, de botar essa grana num evento grandioso que é o Salão Duas Rodas, para não ter retorno. Não vai ter retorno o que eles querem. Então para que serve o Salão Duas Rodas? É só para agradar a gente? Não é. O Salão Duas Rodas, ele é uma grande vitrine. É para apresentar os lançamentos, os produtos, as atualizações dos produtos e os lançamentos para que você tenha no ano seguinte. Por isso que o Salão Duas Rodas é feito no final do ano, para que logo no ano seguinte ou logo no mês seguinte você tenha esses lançamentos sendo vendidos e taca-lhe pau no carrinho ou nas vendas. Mas não é isso que vai acontecer. Se você colocar 2022 e aguardar que 2023 a gente tenha essas vendas, não vai rolar. Porque o mercado está retraído. Em relação tanto a... A demanda está exigindo muita moto. Mas o mercado não está conseguindo entregar essa demanda. E as montadoras não estão interessadas em investir tanto assim em marketing. Em ter esse valor para poder montar stand. Sendo com todas essas situações, inclusive a sanitária, impedindo esse evento de ocorrer. Ou gerando até mesmo um impeditivo aí, caso ocorra outra variante. Ou essa própria variante, ela persista e as regras aí de aglomeração continuem. Então, são vários bloqueios. A questão também do Brasil esse ano. É um ano eleitoral. Vai ser um ano complicado a partir do segundo semestre. Enfim. Então, eu acho que a indústria está sendo cautelosa. E a RX Global, que é quem faz esse evento, ela depende do marketing dessas montadoras. De liberar grana para poder... E também essas empresas, elas precisam comprar os espaços. Elas têm que pegar os espaços lá que a RX oferece para essas montadoras. Elas têm que pagar por esse espaço e fazer todo o show acontecer. Então, provavelmente, quando a RX Global teve a reunião com a Abraciclo, isso eu estou... Novamente, deixo claro que eu estou especulando. Eles viram que... Eles colocaram o Pires na mão e falaram assim, E aí, galera, vamos lá? 2022, hein? Vamos lá? Salão das rodas. E aí, os caras falaram, Cara, esse ano está péssimo. Janeiro foi o pior ano aí... O pior mês em... Janeiro foi o pior mês aí nos últimos, sei lá, 10, 17 anos para a indústria automotiva. Tudo bem que a gente sabe que moto está vendendo mais do que carro. O impacto ainda não chegou nas motos, como eu falei no outro vídeo, porque moto... Muitas pessoas estão saindo do carro, indo para a moto, mas não tem moto para entregar, galera. Muitas montadoras aí não estão conseguindo entregar moto. Algumas montadoras que estavam conseguindo entregar motos aí em até 60 dias, está entregando em 90, 120 dias. Que está com dificuldade. Algumas marcas que importam motos não estão nem conseguindo entregar moto, está em atraso. Várias, na realidade. Então, a própria indústria, a própria Abraciclo, deve ter passado essa informação para o pessoal da RX Global, que organiza o evento, dizendo, ó, cara, esse ano vai ser um ano complicado para a indústria automotiva, para as montadoras, enfim, de motocicleta, vai ser um ano complicado. Então, eu acho que não é uma boa fazer agora, porque a galera não vai investir tanto dinheiro para montar esse evento grandioso num momento complicado, que a gente não está nem conseguindo entregar moto na velocidade que a gente gostaria para poder aumentar as vendas. Eu acho que é isso, tá? E aí, daí que vem o meu pensamento de que é positivo esse adiamento. É positivo. Para a gente é chato, porque a gente estava esperando, eu mesmo estava esperando vários lançamentos para esse final de ano. A exemplo da CB500X, a versão atualizada lá na Europa, eu estava contando que já fosse anunciada nesse Salão das Rodas. Isso já é uma ideia que pode atrasar a vinda dessa moto para cá. A Honda pode até anunciar, como tem feito aí no final do ano, tem feito alguns anúncios, mas, enfim, pode ser que a Honda pense, não, cara, vamos deixar para 2023, a gente anuncia essa moto para 2024. Pode ser. Como eles podem chegar e anunciar no final do ano. Mas eu estava aguardando a vinda da CB500X a 2021 lá da Europa. Atualizada, né, que tem suspensão invertida. Enfim, a moto que está excelente, está maravilhosa. Ela vem para o Brasil, mas ela vai demorar para chegar. Faz parte da estratégia da Honda Brasil. E é compreensível, porque essa moto, o facelift que a gente tem hoje, foi feito em 2020. Então, só tem dois anos de moto sendo vendida. Então, eles têm que fazer valer esse facelift, pelo menos. E outras motos que a gente estava aguardando. A Forza 350, né, estamos aguardando, já está bem atrasada. A Honda já era para ter lançado essa moto, mas é compreensível também toda essa situação. Mas já está mais do que na hora de anunciar essa moto. Estava aguardando o anúncio dessa moto para o Salão Duas Rodas. Kawasaki aí, com algumas versões aí, RS, 650 RS, a própria Versa 650 apresentada no salão, que já foi prometida para vir para cá, mas ainda não está sendo vendida. A gente tinha até esperança de, quem sabe, a Honda, quem sabe, anunciar uma Rebel. Quem sabe, fazer aí uma surpresa, tipo, deixar o povo aí tendo ataque cardíaco lá no meio do salão, anunciando aí uma Rebel. Enfim, enfim, a BMW anunciando um R18. A Harley com a sua Pan-América tinha muita coisa legal para ser apresentada agora nesse ano. Mas eu entendo e acho interessante, acho válido esse adiamento. Eu acho que vai dar o fôlego que a indústria precisa para poder arrumar a casa. E eu não estou defendo, não é uma defesa, mas entendam, não é nem bom para a gente. De que adiantaria, vamos pensar racionalmente, de que adiantaria ter um evento desse e em 2023 não ter bosta nenhuma. A gente não ter os lançamentos que a gente gostaria. Então é mais um tempo para a gente poder ver a indústria se reorganizar, a gente olhar a economia melhorar, vamos torcer para isso, e vamos trabalhar para isso, para que a economia melhore, e a gente aguardar aí 2023. 2023, né? É uma pena. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.